Música Casas inundadas, ruas alagadas e passagens interditadas. A nossa chegada ao local nos depuramos com uma equipe da administração municipal de Viana fazendo a manutenção da rua para melhor locomoção dos moradores. Dessa ainda a dona Maria, moradora da regidoria Rua do Popalá, que o seu inclino foi obrigado a abandonar a residência. Por ela está inundada em consequência das chuvas. Para mais detalhes, vamos ao encontro do repórter Manel Diego, que está no local. As chuvas na cidade de Luanda têm tornado-se preocupação para os munícipes de Viana. Estamos propriamente na Vila Sede, aqui onde vamos a uma conversa com uma das senhoras que a sua casa está totalmente inundada. Senhora Maria, que é moradora do município de Viana. Senhora Maria, muito boa tarde. Boa tarde, sim. Na verdade, como é que estão as condições da casa da senhora? As condições da minha casa estão mesmo mal. E estão mal que estão provocados mesmo. Esse é mesmo o muro desse senhor aqui. O senhor desse local, o senhor já é farcido. Então, a família deles, em vez de vir fechar isso aí, desde ano passado, o mês de abriga caiu, eles estão secos, em vez de vir fechar isso aqui, não. Agora, a chuva está caindo, a casa está inundada com água. Eu, o inquilino, fugiu as costas, a dor de todos, estava inundado. Agora, ano 2015, essa aqui é a segunda vez. Ano 2015, as costas todas, perdeu aqui. O dono estava ainda em vida. Então, trazer notificação, foi notificado na administração, ele notificava, andava rasgando os papéis, andava lhe trazer. Agora, Deus, como lhe chamou, a meio de abril, agora a família tem que vir para fechar isso aí, porque eu estou a sofrer. Estou a sofrer. Porque a casa da renda, ele está saindo mó pão. Agora está sendo inundada, o inquilino fugiu. Eu e o senhor, as crianças, precisam pagar as propinas. Agora as propinas vão encontrar onde? Se a casa dele está saindo mó pão. É isso que eu ia falar, o senhor, a família do facílio ver o João, ou os filhos, ou os irmãos, ou a mulher, para fazer só uma coisa, para vir fechar esse muro aqui, para me fazer sofrer. Toda a moradora daqui atrás, toda a água está cheia de água. Principalmente da minha casa, não há mais de falar, como da forma que eu vi, a água vai sair vista. Estou a sofrer, estou a sofrer, mas mesmo estou a sofrer. Por favor, do primeiro, por favor, a família do facílio ver o João, tem que vir só fechar, que vocês não querem fechar, ou vendem, porque tem um comprador que quer comprar esse terreno. Vocês não querem fechar, vem só vender, para o pessoal ficar só livre. Foram estas, então, as palavras de uma das moradoras de cá, de Viana, a senhora Maria, que mostra o seu descontentamento por causa das águas que têm entrado em sua casa. Felizou também a senhora Maria que a inclina, teve que abandonar a casa por causa da inundação. Por isso, vamos continuar a acompanhar esta matéria na sua TV. Este é o fenômeno que se vive aqui no município de Viana. Com as imagens de Gervásio Manuel, eu sou o Manuel Diego, narrador dos fatos. Boa tarde, até já. E aí E aí Obrigado.